Mais saúde para a sua família com água pura e de qualidade. Prático, não precisa de instalações. Produzido em material BPA-free, o purificador Alkaline é certificado e aprovado pelo Inmetro. Ele possui dois filtros exclusivos com quatro camadas. Veja as vantagens de ter um purificador Alkaline e Energy. Redução de poro. Retenção de partículas. Além de sua eficiência bacterológica, eliminando vírus e bactérias. Contém dois superdiscos com 20 superesferas íons balls e dois potentes imãs de neodímio de aproximadamente 3.400 gauss. Sua família merece! Aproveite e compre agora mesmo o seu purificador Alkaline.